Ó, é o bis, é o bis, é o bis, é o bis, ei Alex! Não tá respeitando ninguém, tal da rádio de quem? Só se foda a família, nós se envolve com ela hoje Elas confundem outro dia, tipo assim ó, tipo assim ó Elas tão, elas tão, elas tão, elas tão, elas tão viciadas em mim Não quer saber de outra vida, não quer beijar outra boca Não quer sentar em outra pica, mas vai sair com o bonde Passa o Dermacite, deixa ela cheirosinha Que o bonde tá com tesão e hoje o bonde tá na pista Tacando, 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 tacando na arma velha Comendo ar novinha, são várias posições, tipo cinquenta tão de cinza Tacando na arma velha, comendo ar novinha São várias posições, tipo cinquenta tão de cinza Passa o Dermacite, deixa ela cheirosinha Que o bonde tá com tesão e hoje o bonde tá na pista Hoje o bonde tá na pista Tacando na arma velha, comendo ar novinha São várias posições, tipo cinquenta tão de cinza São várias posições, tipo cinquenta tão de cinza Não tá respeitando ninguém Tal da hard de quem? Só se foda a família, nós se envolve com ela hoje Elas confundem no outro dia, tipo assim, tipo assim Elas tão, elas tão, elas tão, elas tão, elas tão viciada em mim Não quer saber de outra vida, não quer beijar outra boca Não quer sentar em outra pica Mas passa aí com o bonde, passa o Dermacite Deixa ela cheirosinha, que o bonde tá com tesão e hoje o bonde tá na pista Tacando, 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 tacando na arma velha Comendo ar novinha, são várias posições, tipo cinquenta tão de cinza Tá tacando na arma velha, comendo ar novinha São várias posições, tipo cinquenta tão de cinza Passar o Dermacite, deixa ela cheirosinha Que o bonde tá com tesão e hoje o bonde tá na pista Hoje o bonde tá na pista Tacando na arma velha, comendo ar novinha São várias posições, tipo cinquenta tão de cinza Tá tacando na arma velha, comendo ar novinha São várias posições, tipo cinquenta tão de cinza São várias posições, tipo cinquenta tão de cinza São várias posições tipo 50 tão de cinza São várias posições tipo 50 tão de cinza